Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Ana e eu vivo aqui em Portugal com minha família. Se você não conhece o nosso canal ainda, que eu falo muitas coisas aqui sobre Portugal, já dá uma navegada em todos os vídeos aqui e se inscreve no canal também. O vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito da freguesia de Dark, aqui de Viana do Castelo. Esse aqui é o mapa da freguesia de Dark. Ele é circundado ali, olha, as duas freguesias mais próximas dele são Mazarefes e Vila Nova de Anha. Dark fica na cidade de Viana do Castelo, com 6,62 quilômetros quadrados. A distância da freguesia até o centro da cidade, onde se localiza o shopping, é de 4,3 quilômetros. De carro dá 8 minutinhos, é bem rapidinho. Em Dark tem uma paragem de comboio que se chama Areia Dark. Essa paragem de comboio, ela vai tanto no sentido para o centro da cidade, que é o shopping lá, chegando em 3 minutinhos, e também no sentido contrário, em direção a Porto. Em 1 hora e 15 se chega até a cidade do Porto. Eu sugiro que você baixe aí no seu celular um aplicativo que chama CP, é Comboio de Portugal. E através dele você pode se organizar aí em questão de horários, preços, sentido que vai o comboio, né? E também na paragem existem alguns papéis colados ali com todos os horários, sentidos dele. Enfim, para você se situar, para facilitar mais sua vida, eu indico sim que você baixe esse aplicativo, se pelo menos no início você vai depender aí de comboio para fazer as suas correrias aí, né? A freguesia de Dark possui 4 escolas básicas. Escola básica Doutor Carteado Mena, escola básica de Cabedelo, escola básica Zayda Garcês, e essa daqui que eu estou filmando para vocês, escola básica de Senhora de Oliveira. Música 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 claro né gente tô fazendo todos esses vídeos para vocês de carro porque assim é tudo próximo mas vamos dizer assim é tudo um pouco longe também tá se você vai andar a pé por aqui você vai perder gastar um tempinho né para chegar até o seu destino aqui com um carro é muito mais fácil muito mais tranquilo tá agora a gente estamos chegando aqui embaixo no centro de canoagem em dar que existe uma cultura desportiva muito forte sendo a canoagem um dos desportos mais praticados e com grandes resultados a nível nacional Olha que bacana né que interessante aqui olha fica bem a beirinha aqui do Rio e ali à frente fica onde os alunos fazem as aulas de canoagem vou mostrar para vocês até lá vamos lá oi 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 centro de canoagem de viana do castelo foi inaugurado dia 6 de setembro de 2013 a margem sul do Rio Lima a estrutura desportiva está dividida por três edifícios um deles é onde fica a secretaria balneários posto médico sala dos monitores o outro é para rumo de embarcações desportivas e o terceiro com garagem oficina hangar de embarcações de lazer e arrumos olha gente para vocês que me perguntam qual é o valor de arrendamentos aqui na freguesia de dar que é se é barato se não é se tem se não tem cada dia tá mais difícil tá eu tenho pesquisado a partir de agora desse mês que nós estamos aqui abril eu tenho visto muitos arrendamentos aí mas para férias tá para arrendamento anual aí tá bem complicado e quando se acha o t1 tá por volta de 400 euros mais ou menos ter dois mais ou menos de 450 para cima tá os valores não estão nada atrativos infelizmente e são mais apartamentos casas assim né que são as moradias que eles chamam aqui tá bem complicado de se encontrar olha gente agora estamos aqui no centro histórico de dark é uma belezinha uma casa mais fofinha que a outra com ruas bem graciosas mesmo e aqui gente quase não se encontra mesmo casas para arrendamento o que tem que aparece aqui são casos para vender tá mas pouco também tá não vou falar que tem uma grande variedade não porque não tem é um lugar muito gostosinho uma belezinha mesmo e como eu digo para vocês é bem próximo do centro lá de viana oito minutinhos de carro e agora vou mostrar para vocês aqui é um pouquinho do centro comercial de dark aqui tá a primeira loja que eu vou mostrar para vocês é a leroy merlin e na sequência já vou mostrando as outras que são todas lado a lado aqui é tudo muito próximo aqui desse centro comercial vamos lá e aí e aí Saindo aqui da Leroy Merlin, só atravessar a rua, a gente já vai ver aqui, ó, o mini preço. Do ladinho tem a Rádio Popular, com preços excelentes de eletrodomésticos. Tem a Sport Zone, de calçados ali. Faz aqui do lado esquerdo, tem o China Store, uma loja enorme, tem de tudo que vocês podem imaginar. Mas ali abaixo tem outro China, que é o Alegria Shopping. E nós vamos entrar agora no Lima Retail, tá? Um pouquinho mais pra frente, pertinho da rotunda ali abaixo, vai ter o Lidl. Vamos lá ver. Se você estiver gostando de passear aqui comigo por Dark, já deixa seu like aqui e se inscreve aqui no canal. Olha aqui, ó, o mercado à esquerda ali, o Lidl. E a gente vai entrar à direita aqui. É como se fosse um mini shopping. Tem várias lojas, muito interessante aqui. Tem a Jum, coisas pra casa. Quer ver? Vamos lá. Olha aí, ó, tudo pro seu lar. Bem bacana, gente. É um espaço enorme, com estacionamento bem grandão aqui. Essa loja Roma. Coisas pra casa, coisas, utensílios domésticos aí. São de melhor qualidade que o China. E são também com preços bem acessíveis. Vou deixar pra vocês aqui um site, pra vocês entrarem. E navegarem em todas essas lojas aqui online, pra vocês conhecerem realmente, pra ver tudo o que tem. Porque quando vocês vierem pra cá, se vocês arrendarem uma casa, um apartamento, sem nada de imobília. Vocês podem vir aqui, comprar as suas coisas, o que vocês precisarem, né? Pra começar do zero aí, uma vida nova pra vocês aqui em Portugal, tá? Ó, eu vou... Essa aqui, loja de calçado da Tele. Vou mostrar pra vocês, ó, o Max Marti. Vou colocar aqui na tela do ladinho, o site pra vocês entrarem. Essa aqui, ó, é uma loja de brinquedos também, bem conhecida aqui. Olha aí, gente, eu coloquei Roma, loja Roma, aqui no Lima Retail. Dá uma espiadinha aqui, ó. E nesse site aqui, olha, descendo um pouco mais, tem todas as lojas mais próximas. Ali, do Lima Retail, pra cá, tá vendo? Olha, Max Marti, a Roma que nós entramos, essa Casa Viena do Castelo. Sports Direct Lima Retail, aqui também. Top Car, Alto Santo Inho, Sports Zone. Descendo um pouquinho mais, agora a gente vai chegar aqui na rotunda. E vamos virar pra esquerda, tá? Tem aqui o Lidl, à direita, que é um supermercado muito bom. Mais adiante, tem o Saco Cheio ali, que é um China também, com muita variedade, muitos produtos mesmo. Bastante coisa, eu sempre venho aqui. Passando um pouquinho por ele, vai ter o Centro de Inspeção Periódica de Veículos. Aqui, a gente traz o carro uma vez por ano, pra atualizar e fazer a inspeção, que tem que ser feita, obrigatória. Dando sequência, tem uma empresa de pães aqui. Mais adiante, tem uma empresa aqui de formação. É bem interessante, olha. Eles ensinam e até contratam aqui, olha, quer ver? Formação profissional, tubagem, serralheria, soldadura. Bem interessante, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, aqui tem um posto de gasolina, né? De combustíveis, onde a gente sempre abastece. Logo à frente dele tem um local pra você lavar e aspirar o seu carro. Você coloca moedinhas nas máquinas, né? E faz a lavagem do seu carro aí. Aí aqui, gente, é o ELECLER. Essa parte aqui é onde você pode doar roupas. Depois tem uma lavandaria aqui, self-service. Bem do ladinho de fora da entrada do mercado aqui. Bem conhecida. A gente vem aqui também utilizar a entrada do mercado aqui. Lá dentro tem como se fosse uma lotérica, tem uma floricultura também. Tem um local que é uma lavanderia mesmo de roupas lá dentro, que você deixa lá durante o dia todo e pega no final do dia. Atravessando a rotunda aqui, olha, já vai ter o continente Bom Dia. Tem um outro mercado também. Ele não é tão grande quanto a Almea Dela, né? Pra quem já conhece Viano do Castelo aqui. Mas ele atende bem a necessidade de quem mora por aqui. Tem um estacionamento legal também. Ali à frente, olha, bem no local do estacionamento, tem o Burger King. Também dá pra você consumir aqui ou levar também. Tem a Ortem, uma loja ali, a Noralto. Tem bastante coisa, gente. Bastante coisa mesmo aqui em Dark, tá vendo? Ali dentro tem uma lojinha também que tira fotocópias. E agora a gente vai seguir ali pro CTT. Vamos lá. Junta de freguesia de Dark. Aqui, gente, estamos seguindo na N13. Vamos virar à esquerda aqui na Rua Cidade Nova. Do lado direito tem o CTT, que são os Correios. A direita ainda tem uma farmácia. Do lado esquerdo tem uma frutaria, algumas lojas de sapato. Tem o Banco Agrícola também. E subindo, aí lá no topo teremos o Centro de Saúde de Dark. Aqui. E aí Música Ainda aqui pertinho do centro de saúde tem a escola Doutor Carteado Mena. É uma escola grande também, bem conhecida por aqui. Vou mostrar a fachada dela pra vocês. Música Olha que interessante, gente. A direita aqui, ó, tem o cartódromo indoor de Viana, né? Pra quem gosta, o Kiwi. Fica bem na rotunda aqui, a gente vai, na realidade, voltar pra N13 aqui, sentido a Praia do Cabedelo, que ainda faz parte, sim, da freguesia de Dark. Bora lá. Como hoje é um domingo, aqui ao lado esquerdo tem uma feira, uma feira livre, como as do Brasil também, que vende de tudo um pouco, tá? Então, pra vocês saberem que aqui também tem as feiras livres. Música 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 Aqui à direita é a escola de surf de Viana, criada há mais de 30 anos já. Ela cedia a campeonatos mundiais, campeonatos europeus, nacionais, regionais. É um local muito visitado, principalmente no verão. Música Música Restaurante Foz, muito gostoso. Não é muito caro também. Aí, aqui à frente, vou mostrar pra vocês um estacionamento reservado apenas pra autocaravanas, onde as pessoas vêm aqui e podem estacionar ali. Fica bem na beira da praia do Cabedelo, coisa mais linda. Adiante tem mais um restaurante, chama Aquário. Bem bacana também. Esse local aqui é bem turístico, recebe milhares e milhares de turistas aí na época do verão. Aqui, ó, estamos subindo, então, na parte que ficam as autocaravanas aqui. Muito bacana. Música 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 Se inscreva no canal E o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado mais aí nas pesquisas de vocês para saber um pouquinho mais sobre as freguesias aqui de Viana do Castelo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho